Vamos falar de meio ambiente? Mais um contrato foi fechado entre a iniciativa privada e o governo federal para a adoção de um parque nacional. O programa foi lançado este ano e tem a meta de fortalecer a conservação de reservas nacionais. Uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e a MRV Engenharia, empresa da construção civil de Belo Horizonte, permitiu que mais um parque nacional ganhasse um padrinho. A reserva extrativista marinha Cunarana, no Pará, com 11 mil hectares, terá um investimento de R$ 552 mil ao longo de um ano, vindo da iniciativa privada. Esse já é o sétimo parque nacional adotado pelo programa Adote um Parque, que foi lançado em fevereiro deste ano. Outras empresas, como Carrefour e a cervejaria Heineken, também já adotaram parques nacionais. Só o fato de nós termos o setor privado vindo para cuidar da Amazônia já é um grande avanço. Traz, inclusive, para essas regiões uma expectativa, uma esperança de que algo na sua vida mude rapidamente para melhor, no sentido de ter investimento, ter treinamento, ter educação, ter, efetivamente, ganhos com essa participação do setor privado, que já era algo bastante desejado e agora tem um caminho com a Adote um Parque. Adote um Parque.